Ah, o Lou, vamos reagir aqui a nova música do Lucas. O Lucas que é o Lucas Inutilismo, mas que aqui na sua versão musical é só Lucas, mas com V no lugar do Lou. Se eu não me engano, em latim, é assim que você faz o som do Lou mesmo. De qualquer forma, o nome da música é Inabalável, que tem tudo a ver com o clipe, com a letra, com tudo que tá acontecendo. Eu assisti já uma vez e tenho já algumas interpretações pra dizer pra vocês. Por exemplo, nesse começo aí, antes até de começar, tem um balanço, que é um instrumento de diversão, um instrumento de entretenimento, cheio de agulhas. Se você assistiu Os Incríveis, você vai lembrar que o Flash coloca testinhas no centro do professor. Colocou testinhas no centro pra sacanear o professor. É uma tentativa de sacanear quem sentaria aí. Eu acho até que a palavra mais adequada pra um caso como esse é sabotagem. É uma tentativa de sabotar a existência normal e de outra forma tranquila de uma pessoa que sentaria nesse balanço pra se divertir. Então vamos assistir? Tem outras formas de sabotagem que aparecem por aí, neste clipe. Isso não é, imagina, uma tentativa de sabotagem, eu não entendi. Eu não entendi o vestido, não. Olha aí, geléia no sapato, um clássico. Muita sacanagem, a meia dele vai ficar melada. Não é legal, não é divertido, mas o nosso cavaleiro está pronto. Cavaleiro de Cavalo Marinho. Trago o auge da minha melhor versão Aprimorado pra entender o que importa Aproveito o passeio nessa dimensão Jogo fora tudo que for ideia torta Faz parecer fácil Mas eu disfarçado de apatia Tudo aquilo que você não viu Pode ficar ciente Tem olho que não vê Mas o meu coração sente Já não sou mais que vai remoer Não só gotado aqui vai resolver Se você quiser se apagar pra ver Você vai ficar Correr, matar, morrer Eu preciso de mais inimigos Que nascer no dia da você Eu sei Ai, inabalável o título da música Porque ele pega a situação Que era pra ser uma sabotagem Que é a geléia no sapato E tá usando pro seu próprio benefício Ou seja, ele tá aprendendo a lidar com a situação Improvisando de acordo com o que chega pra ele Vai colocar a geléia Que eu espero que seja algo comestível Claramente era A gente viu o potinho No pão dele E ele tá, se você olhar Com cota de malha Porque ele tá com cota de malha Como se fosse um cavaleiro Tá aí Por que ele tá com cota de malha, né Adequadamente preparado Pra situação que ele levaria uma flechada Que é o que todo mundo deveria fazer Então use cota de malha Dá mais dois de defesa Contra danos perfurantes E se você ver aqui O sabotador sai chateado Boladíssimo Porque não deu certo Nosso amigo está preparado Ele aprendeu a preparar Ele fala no começo da música Que ele aprendeu a lidar com a situação Ele tá preparado Ele aprendeu a se tornar inabalável Então essa música Não é só sobre o Lucas ser inabalável Não é que ele nasceu assim Ele soube ele ter aprendido A se tornar inabalável A lidar com essas tentativas De sabotagem Provavelmente muito auto-sabotagem Da sua própria mente Da sua própria existência ali Talvez algumas coisas também Da vida que a gente não controla Essa música é sobre isso Sobre ele ter aprendido Então agora ele vai lá Com o meu pãozinho com geleia E levar mais uma flechada Pela qual ele está pronto Não vai me abalar Ele gritou Muito bem gritado Inclusive Mino canta Canalizei as energias Que tira todo o lixo da minha frente Isso aqui que ele está fazendo Eu acho que é um mudra budista Um mudra mais simples De meditação sentada Meditação Provavelmente meditação mindfulness Lucas por acaso Você baixou aquele aplicativo Chamado Headspace É muito legal Talvez esse que você está usando Tem uma série Netflix Recomendo pra todo mundo Assistindo É muito bom mesmo Provavelmente é isso Eu medito também É muito, muito da hora Faz diferença na sua vida Você aprende a se concentrar Ficar mais focado Você aprende a viver o presente A existir ali no presente É bem da hora Eu acho que ele está referenciando Meditação aqui Mais sabotagem Dedo no leite Sacanagem Está preparado galera Está preparado Uma coisa interessante Ele é inabalável Ele fala que aprendeu Então ele aprende a lidar Com essas sabotagens Com esses seres de lycra Preto Sacaneando ele Mas eles não vão embora Eles ainda estão Então a questão de ele Aprender alguma coisa sobre ele Sobre lidar com a vida Essa coisa não muda Ela continua ali presente Mas ele aprende a lidar Ele está preparado De cota de malha E lidando com cada situação No meu caso Eu me identifico muito Porque eu aprendi que eu tinha TDAH No meu caso né Não sei se é o caso do Lucas Está na moda Pessoas se autodiagnosticar Então me cuidado com isso Procure um profissional E aí a gente aprende a lidar Meditação é uma coisa Que ajuda muito Terapia é uma coisa Que ajuda pra caramba Eu acho que ele referencia Aqui em um momento Uma coisa relacionada a isso Não, a toalha não Deixa a toalha aí Isso acontece comigo também galera Quando eu vou tomar banho Às vezes uma fada de lycra Preto vem e tira minha toalha Não sou eu que esqueço É a fada da toalha Que vem e tira desse jeitinho Lucas, eu te entendo Eu te entendo De verdade Deixa eu voltar essa parte da letra Já sei a fórmula pra não me deixar mais sofrer De novo, referenciando o aprendizado De novo, referenciando o aprendizado E como que ele aprendeu E o que ele aprendeu Tem a ver com o serame de depressão também Alguma coisa assim, talvez Mas como que ele aprendeu Eu acho E aí, de novo Terapia Se não for Eu tô interpretando aqui Claro, da minha cabeça Se não for Eu ainda deixo a recomendação Se você quer aprender A lidar com as criaturas De preto sacaneando a sua vida Terapia ajuda Eu não vou mais sofrer Eu não posso entender Como pode fazer Não vai me avalar Nunca mais vou sofrer Eu não tenho mais você Essa parte é muito boa Ó, geleinha Sacanagem, dedo novo, né? Assim, eu acho que o Lucas Foi muito mal consigo mesmo Na hora de escolher As sabotagens aqui Foram algumas muito terríveis Então eu vou parar aqui Porque já tá acabando Senão ele começa outro vídeo Que eu tô assistindo pelo YouTube Muito legal Essa interpretação que eu tenho Eu acho que é uma mensagem simples Mas muito bem colocada Eu me identifiquei demais Por isso eu quis fazer esse react aqui O trabalho do Lucas é muito bom Eu acompanho há muito tempo Gosto muito, sou muito fã Então beijo, Lucas Continua fazendo esse negócio aí Que você tá fazendo Muito da hora E apronta, cara Apronta Porque a gente gosta Quando você apronta essas coisas E o Lucas apronta Do jeito que a gente gosta mesmo Então esse foi O meu react de navalável Tem mais uma coisa Que eu me identifico Que ele fala em algum momento Na letra Sobre fazer as coisas Sem medo de errar E tal Então a pressão de errar E é irônico Quando você tem Não é perfeccionismo Mas você quer fazer as coisas Da forma correta Isso pode, ironicamente Te impedir de fazer Aquilo que você tá querendo fazer Então a preocupação excessiva Em fazer o que você precisa Sabota a sua capacidade De fazer aquilo Talvez uma daquelas criaturas De preto Represente isso No meu caso Tinha muito a ver com TDAH Então se você se identifica Precisa ter TDAH Mas se você se identifica Com esse sintoma As coisas que me ajudaram Foram as que todo mundo recomenda Infelizmente Exercício físico Terapia E meditação mindfulness Comer direito Todas essas coisas ajudam Eu tô conseguindo fazer Essa série de vídeos Você vai ver mais vídeos Como esse aqui Uma situação meio semelhante Bem menos talento Com nosso querido Lucas Mas vamos lá Não vai me abalar Vai me abalar sim Estou abalado Eu sou altamente abalável Tchau